Ombri! Ah! Ai, galerinha! Corre, corre! Corre, frente, frente, pega! Louise! Ah! Que que foi, ó? Nada! Eu, hein? Tá muito assustada. Ó, tô indo ali na rua rapidinho, e você fica aí quietinha, escutou? Tá bom? Não tem ninguém em casa, Louise. É rapidinho, tá bom? Tem problema? Não. Então tá bom. Fica aí quietinha, tá? Sem aprontar, hein? Eu já tô voltando. Tá. Ah! Sozinha em casa! Ah! Galerinha, vocês escutaram esse barulho? Tá vindo lá de baixo. Ai, gente, eu tenho que ir lá ver, galerinha. Ai! Ai! Não tem ninguém. Aqui. Corredor. Vamos ver aqui embaixo se tem alguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Gente! É alguma... Quem é, será? Pegou o Frederico! Será que é o Boi ou o Zap? Galerinha! Vocês ouviram? Eu tenho que salvar meu cachorro, galerinha. Eu tenho que ir lá. Olha. Olha quem é pessoal. Olha ali, galerinha. Olha ali. Eu não tô... Galerinha! Tá aqui nessa porta. Ai, agora... Ai... Abre! 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 Ai, galerinha! Ai, socorro, galerinha! Ai, quem será que é? Ô, Fred, você sabe quem é? Fred! Ai... Caraca, galerinha! Ali, galerinha, galerinha! Corre, Fred! Boa, Fred! Corre, corre! Corre, Fred! Fred, pega! Pega! Fred! Fred, vem cá! Fred, vem cá! Galerinha, quem será que era? Ai, será que era um homem? Esquisito? Desconhecido? Ou será que era o Boi ou o Zap? Ai, galerinha, eu não sei quem era. Então... Ai, galerinha, escreva aqui nos comentários quem você acha quem é. Então já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal. Então, um beijo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!